Cadê o Gritinho dos Cachacê? Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se em você Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa o que dói em mim doer se em você Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Aô, lasqueira! E quando esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se em você Eu quero ouvir você cantar E deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eu quero te falar quando eu sei da questão já seria Eu vou te falar Esa meek